Olá pessoal, bem-vindos a mais um Flósito. Desta vez trago-vos os meus Updates do mês de Agosto. Antes de começar, eu gostava de agradecer a uma senhora que falou de mim no seu Flósito. Chama-se Cristina. O canal dela é Cruz Petite. Irei pôr na descrição deste vídeo e agradecer-lhe pelo que ela falou de mim. Também gosto muito dos seus vídeos. E, enfim, eu desta vez consegui terminar um projeto que já o tinha há muito tempo, que era do Natal do ano passado. Que é de uma sal, grátis. E era assim que estava no vídeo anterior, da última vez que eu mostrei. E agora ficou assim. Ele ainda não está completamente seco, mas eu queria gravar o vídeo, por isso. Daqui um bocadinho irei pô-lo novamente no estendal. E a diferença que o preto faz. Este foi o único projeto que eu consegui acabar. Mexi também no outro sal, que eu estou a participar, que era para fazer quatro anjos. Não se nota muita diferença, porque eu apenas pus o branco aqui na cabeça do bebê. E nas asas da mãe. Irei continuar. E da próxima vez, com cores diferentes, aí já será mais notável a diferença. Só mexi no anjo. Os outros três ainda não consegui lá chegar. Próximo projeto é um novo começo. E é... O do viado. Apenas consegui preencher estes pontos. E mais uns aqui, mais dois, aqui. É um projeto muito grande, que vai levar o seu tempo. O próximo projeto também é um novo começo. Que é a Wolf Fairy. Este é mais pequenino. Consegui... Mas está já também aqui assim nas pontas, que são as asas dela. Aqui desse lado e deste. E fijo aqui assim ao redor da cabeça. É um projeto pequenino. Mas que irá ficar adorável. A seguir, temos a nossa National Beauty. Que... Começa a parecer bastante realista. Ela ainda não consegue ver, mas... Principalmente na câmera, parece-me mais realista. E também quando o ponho em frente ao espelho. Está a ficar lindíssima. O projeto seguinte... É a nossa Moon Fairy. E aqui está ela. Já com a sua borboleta. E este ver através da câmera, ou até em frente ao espelho, está a ficar muito bom. A seguir, é a Elsa. Que foi o kit que me enviaram por engano da Tapestry Market. Por isso, eu não consigo encontrar o link. Mas tudo aquilo que eu conseguir, estará com o link na descrição do vídeo. Era assim que estava anteriormente. E agora, encontra-se assim. É um projeto cheio de confeti. Aqui. Mas, penso que... Dizem que quanto mais confeti, mais pormenores, não é? Por isso... Acho que só aqui assim é que podia... Podia estar melhor. Mas agora ao vestido, vamos ver. Penso que esteja a sair bem. É uma pena não conseguir encontrá-lo no site. A seguinte, temos mais um projeto da Tapestry Market, que é a Dress Up Queen. que se encontra assim. Eu mal posso esperar para chegar ao veado e mais aqui assim abaixo do vestido. Porque eu acho que vai ficar espetacular mesmo. E tenho mais um projeto, que é a Bear Girl. É o projeto onde eu estou mais adiantada. É um dos mais antigos. E aqui está. Quase. Já nem dá para pôr no ecrã. Já estou... Penso que... Praticamente a meio. Só me falta fazer esta parte para chegar ao meio do projeto. E assim... Ah! E tenho mais um projeto. Que é... O tapete. Do Large Shock. Que vou ter que vos mostrar. De outra maneira. E aqui está o progresso que fiz no tapete. Quase. Está... Mesmo, mesmo, quase. Mesmo, mesmo, quase. A Bear Girl. E agora em relação ao projeto que eu irei fazer hoje, será... com ela. A Bear Girl. Irei ainda hoje fazer um Seat With Me e será com ela. Vou relembrar mais uma vez que os links dos... da Charles. E de todos os kits que eu mostrei hoje. Assim como o da Cristina, a Cruz Petite. Uma Floss Sub da Espanha. Estará tudo na descrição do vídeo. E... Sim. Vemo-nos no próximo. Tchau! Tchau!